Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio Guzzo, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal do jogo Minecraft. Conforme solicitações dos inscritos, a gente já traz a nova versão atualizada essa semana e já vai estar disponível para vocês usarem. Se vocês olharem aqui, versão 1.2.9.1. O que vem diferente nessa versão? Fiz os testes aqui no meu celular e está rodando 100% tanto no Xbox Live como no modo Offline também. Então dá para você aproveitar e escolher em qual modo você vai estar jogando com seus colegas. Você pode ver aqui que entrando em loja tem os mundos para você comprar e adquirir conforme você for passando, desbloqueando novos blocos, novos pacotes de aparência, textura. Então assim, diferente dos desbloqueados, que esse você tem que gastar suas moedas aí. Então assim, ele já vem tudo atualizado, não tem nada de bug, melhorou bastante os gráficos aí, a jogabilidade também está bem melhor. Então assim, dá para a gente aproveitar bastante aí. Então assim, o que eu peço para vocês? Faz o download, aproveita aí o jogo. Então assim, se inscreve no nosso canal para a gente aumentar cada vez mais aí a nossa população Minecraft. Dá aquele like, compartilha com seus amigos e galera, vamos baixar e ser felizes. Vamos aproveitar ao máximo esse jogo aí, vamos explorar ao máximo esse mundo. E aí o que eu peço para vocês? Se inscreve no canal, dá aquela força para a gente, dá aquele like, compartilha com seus amigos. Vou deixar na descrição para vocês o que? O nosso site Minecraft aqui. Então segue o tutorial abaixo e descritivo, dá aquela força no site e no blog também. Então aqui tem a descrição, eu amo Minecraft PE. Esse é o nosso site destinado a somente conteúdos para esse jogo. Então entra lá, você vai ver aqui, a gente criou esse site, só para disponibilizar para vocês o melhor conteúdo, sempre atualizado. Faz a sua inscrição, conforme já aparece aqui a solicitação. Você não vai ter nenhum custo com isso e vai ajudar o canal a crescer e o site também. Compartilha com seus amigos, a gente vai procurar deixar você sempre atualizado e todas as versões aí que estiverem disponíveis para o seu Android. Então você já vê aí, Minecraft Pocket Edition, versão 1.2.9.1, totalmente atualizado. Aí só fica a seu critério, segue o que está no descritivo aqui, baixe o jogo e seja feliz. Manda um salve aí para todos os inscritos que estão dando aquela força, que estão deixando seus comentários. Continuem mandando aí suas dúvidas, sugestões para a gente melhorar cada vez mais esse site e ajudar vocês aí com tudo que estiver disponível para a gente utilizar. Então manda aquele abraço, deixa um salve para todos os inscritos aí e dá aquela força, se inscreve no nosso canal, se inscreve no site também. E aí pessoal, é só aproveitar. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu! Tchau!